Inclusive o Cássio Gabriel está evitando o chute rasteiro. Autoriza a Edna, tem falta para o Londrina, vem batida de pé na direita, defendeu o Georgmi. Filipe, bola para o Lucas, chega, marcação, leva a melhor, o Lucas carrega pelo meio, tem a opção do Matheus Bianchi, tentou o chute de longe para fora. Olha, Mazete, um tapa mais à frente, já recuperou o Londrina, Marcelinho dominou o chute de longe, defesa do Georgmi. Recebe Alisson, Alisson carrega, tem o William Formiga passando, o William Formiga recebeu o chute para fora. Geralmente costumam fazer a diferença para esse esquema ir bem na parte ofensiva, a gente vê o Vila Nova bem atrás, mas na frente não, olha aí. Que furada do Simon, hein? E vem o Hélder, tentou o chute de longe, a bola passa no cantinho do César. Alan Graffiti de novo, a perna direita, passou perto, hein? Passou perto o Conrado. Passou e salvou ali o Lucas Costa. De novo com o Felipe, mais uma vez na bola longa, buscando o Bianchi, de cabeça vai pintar o primeiro, o primeiro, não nos braços do Georgmi. A cabeçada saiu fraquinha, saiu fraquinha de novo para você o lance ali do Ourobó. Para acabar o jogo, hein? 0 a 0 Londrina e Vila Nova. Bola esticada na direita, vai pintar o cruzamento, levantada para dentro da grande área, passa por todo mundo. Olha o estreante aí, a bola explode, explode na marcação. Ela sobra pelo meio, tentou o toque. Descanteio para o Londrina por causa dessa falta de comunicação. Vamos chegando aos 40, Celsinho, primeira trave, tentativa de cabeça, ela passa por todo mundo. Gol do Londrina! Abrindo o placar aos 39 minutos do segundo tempo. Cobrança de escanteio do Celsinho! Um lindo lance, o Bianchi colocando a bola no fundo da rede, de perna à direita. Olha como ele pega bem nela, hein? De chapa colocando lá no fundo, lá no alto, 1 a 0 Londrina com o rado! Viva! Queira! 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 Legenda Adriana Zanotto